Hoje eu vou fazer um breve de silêncio com você, vai ver. Hoje eu não vou nem te ligar, WhatsApp bloquear, nem mensagem vou mandar. Tudo pra esquecer que um dia eu conheci você, na balada vai me ver e pelas amigas vai saber. O meu silêncio vai te incomodar, quero com você agora apostar. Quem de nós dois vai primeiro liga, quem de nós dois vai primeiro liga. 48 segundos é o tempo que consigo ficar sem te ver. 48 segundos é o tempo que eu fico sem falar com você. 48 segundos são exatos pra eu te ligar. 48 segundos é o tempo que eu fico sem te ver. Tudo pra esquecer que um dia eu conheci você, na balada vai me ver e pelas amigas vai saber. O meu silêncio vai te incomodar, quero com você agora apostar. Quem de nós dois vai primeiro liga, quem de nós dois vai primeiro liga. 48 segundos é o tempo que eu fico sem te ver. 48 segundos é o tempo que eu fico sem falar com você. 48 segundos é o tempo que eu fico sem te ver. 48 segundos são exatos pra eu te ligar. 48 segundos sem você no meu mundo é que eu consigo aguentar. É que eu consigo aguentar. 48 segundos é o tempo que eu fico sem te ver. Beise e Janis! Olá, bom dia! Aqui no Agora, arrebentando no sertanejo. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Um prazerzão estar aqui contigo. Prazer é nosso. Maravilhosa. Você é de novo. Eu adoro. É meu! Tá vendo, né, gente? Eu sou legal, hein? É que eu vim te mexe, hein? Sonfoneiro. Tenho na frente aqui o sonfoneiro abre um pouquinho aqui, Janis. Isso. Meninas, eu fiquei sabendo que vocês cantam muito, né? Quanto tempo de carreira? Quatro anos. Quatro anos de carreira? Quatro anos de carreira? Vocês cantam desde criança? Como é que funciona isso? É, desde criança, né? Eu sou de Santa Catarina, né? Eu sou lá de baixo. Não. Não. E ela aqui do norte. Aí a gente acabou juntando as paixões. Músicas que nós tínhamos já... Eu acompanho ela lá em Santa Catarina. Você é compositora também? Somos. As músicas são todas... As músicas são todas autorais. Elas são nossas. As músicas são nossas. Coisa legal. Isso é muito show. A gente se apresenta onde? A gente tá fazendo todo o cronograma da Praça Iluminada, né? E a gente também... Não, não tem problema não, menina. Aqui no final das contas todo mundo é amigo. O importante é que o povo se diverte, curte o ritmo de vocês. Se tu soubesse que o marido voa até pra concorrência e não tem nem problema. Isso que é importante, né? O Anderson faz aquele voo todo dia lá na concorrência. Nem tem problema. Também quando a gente chega em casa, a gente não fala nada um do outro. A coisa fica toda separada. É, a gente sabe que é uma emissora ética, né? E vocês se apresentam nas lojas, nos bares e tudo assim? Sim, sim. Tá focando nosso trabalho, né? Também nesse segmento de tocar a noite. Quantos CDs além desse aqui vocês têm? Nós temos esse mais dois. Mais dois CDs, né? Mais dois CDs. Esse é o mais fresquinho. Esse é o mais fresquinho. Acabou de sair. E agora a gente lançou a música Somente Amante, né? Uma produção totalmente Daisy James, né? Foi a primeira música que nós cantamos aqui. Essa aí foi para as mulheres traídas, sabe, Marcelo? Somente Amante. Muito show. Eu tô assim, eu acho bicho isso, olha só. Aqui dentro do CD tem muitas informações, tem foto delas, tem os agradecimentos, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. E olha, eu sou muito favorável àquela história de a gente sempre fazer mais de uma coisa na vida, né? E elas não são só cantoras, né? Não. Vocês têm outras profissões também, né? É, nós temos uma vida parada do dia, né? Uma vida normal do dia, né? E a gente trabalha na rede. Uma vida normal e a outra não tá normal, de cantoras. Outra é o nosso sonho, né? Normal que eu digo que a gente trabalha na área da saúde, né? Durante o dia. É, eu também trabalho na área da saúde durante o dia, né? Eu sou paciente, né, Marcelo? E ele é paciente. Ei, tu não é paciente não. Fica na tua, tá? Vou querer aplicar de médico paciente? Ah, não. Ele também trabalha. Entre elas tem um terceiro elemento aqui. Olha aí, o nosso sanfoneiro, né? Deixa eu dar o microfone pra ele, rapidinho. A gente, bom dia pra você. Boa tarde já, né? É. É verdade. Quase, né? Bom dia. Você acertou, né? Bom dia. Não deixaram a pizza pra mim, hein? A gente chamou. Nós chamamos você pra comer. Não, brincadeira. Sanfoneiro é que dorme no ponto. Pois é, né? Eu tô aqui fazendo esse trabalho aqui com a Deise Janos. Muito bom. Eu, na verdade, sou amazonense, sou daqui, mas passei muito tempo fora tocando por esse Brasilzão. Eu tô aqui de volta e é uma proposta muito boa das meninas. Tem tudo pra vingar muito mesmo, entendeu? Eu tô aqui fazendo esse trabalho. Tô feliz por estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, viu? Legal. Tu só toca também ou também tem outra profissão? Além disso, eu trabalho com projetos de móveis rodulados. Muito show. Eu acho isso interessante. Sabe por quê, minha gente? Eu sempre digo assim que a vida da gente é uma vida que a gente é que tem que fazer, né? A gente é que tem que ir realizando os nossos sonhos. Claro que as obrigações acabam exigindo da gente uma dedicação em outras áreas da vida, como, por exemplo, eu também tenho outra profissão que acompanha o programa da Comunidade Janos, a gente já mencionou aqui, mas a gente não deixa de realizar o nosso sonho. Então, é muito legal essa história de você sonhar e fazer de tudo pra realizar esse sonho, mesmo que você tenha que conciliar sua vida pessoal, conciliar sua vida profissional, que tem aquela rotina de todos os dias, aquele horário e tal, mas você precisa fazer. E eu sempre digo isso porque aqui tem mais dois exemplos de que dá certo e dá pra você fazer. Você não pode passar sua vida inteira frustrado, sonhando com o que você podia ter realizado e nunca realizou porque nunca saiu de casa. Então, isso é muito importante. Pois é, Márcia. Olha, e fazer aquilo que gosta é melhor ainda, né? Ó, as meninas vão ficar aqui com a gente, aqui junto com o sanfoneiro, a Deise e a James, vão ficar conosco aqui até o final do programa, trazendo muita música boa. Mas a Márcia das Má tem informação pra gente, né? Tem, são 11 horas e 49 minutos, você que tá aí do outro lado enfrentando aí essa crise, dá pra contornar essa crise, viu minha gente? A gente vai trazer informações agora com o Danilo Alves, que prova que nesse momento de crise dá pra fazer muita coisa e trazer muita coisa boa. É aquela velha história, o copo tá meio cheio ou meio vazio? Depende de como você tá vendo esse copo. Danilo Alves. Pois é, o consumidor Manauara, Márcia e Walter, como todos nós, precisamos ver, né, em relação a essa crise econômica pra saber comparar o menor preço, sempre ter mais opções em relação na hora que você vai comprar um rancho pra sua casa. E o DB inaugura hoje a 23ª loja da rede aqui no Efigênio Salles. Hoje são mais de 100 metros, 100 metros quadrados, relacionados aí a vários produtos. E claro, tem também a geração de empregos. Só aqui nessa loja são 200 empregos diretos e mais de 400 indiretos. Como vocês podem ver, aqui a área é bem ampla. O nosso repórter cinematográfico Gato Junho vai mostrar pra gente como as pessoas... Ainda não abriu não, hein? Começa o atendimento a partir das 11 horas da manhã, já já abre a loja. Pois é, quando vocês vêm aqui um moderno setor de frios e também ovos e outros tipos de alimentos. Uma diferença aqui dessa loja, Márcia e Walter, é que há muitos produtos orgânicos relacionados aí a pessoa que, né, Márcia, você que gosta de ficar bem saudável, né, comer alguns alimentos orgânicos, bem frescos mesmo, pra, lógico, manter o peso ou até mesmo quem quer emagrecer, existe toda essa questão aí dos alimentos orgânicos. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre a inauguração de mais uma loja do DB vai ser o Guto Cobart. Ele que é o gerente de marketing aqui do DB. Nós estamos com uma loja, que você tá dando uma olhada aqui, você vê que é uma loja um pouco diferente. Qual a diferença? Ela tem tudo que o DB tem e tem um pouco mais. Tem também um produto um pouquinho mais sofisticado, pras pessoas que precisam de alguma diferença, o zero por cento, o light, sem lactose, com lactose, com gordura, sem gordura, alguns produtos importados e tem todas as ofertas do DB. E tudo isso num espaço mais compacto, pra fazer uma compra mais ágil, mais fácil, né, e tem a economia do DB. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Essa é a 23ª loja da Rede DB aqui, Efigênio Salles, bem pertinho, próximo aí, Centro Comerciais e também outros tipos de locais. E vai bem mais novidades. Tem mais duas lojas aí que vão ser reabertas. Como é que vai ter as novidades por aí? Tem mais duas novidades. Ainda esse mês, nós vamos abrir a nova loja do Parque 10, uma loja também belíssima também, num esquema muito parecido com o dessa loja, que fica no mesmo local onde nós temos uma loja hoje, mas num prédio totalmente novo. Também vai ser fantástico, até o final do mês nós já estamos lançando essa loja. E mais a da Cachoeirinha, que fica lá na Cachoeirinha, perto do terminal que está sendo reformado. A loja também foi totalmente, está sendo totalmente reformada e ampliada. Ela ganhou um terço a mais de tamanho. Então vai atender também muito bem aquela região. Muito obrigado, Guto. Então, como o Guto falou, a loja fica aqui na Efigenio Salles, que é próxima aqui ao Tribunal de Contas do Estado, sentido que você vai lá para a bola do coroado, a rotatória do coroado, em seguida ali para Rodrigo Otávio, Cosme Ferreira. Você pode dar uma passada aqui, como o Guto falou, existe sempre essa questão mais orgânica de outros produtos, mas com o preço que o DB costuma fazer. Então é isso. Se você quiser, venha para cá conferir. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Você que está aí do outro lado, mora aí na região do V8, já sabe que tem mais uma opção aí de fazer supermercado. O pessoal que chega em casa já cansado, quer o supermercado no caminho da casa, está aí o supermercado DB, agora na Efigenio Salles. São 11 horas e 53 minutos desse dia especial do Dia das Mães, em comemoração ao Dia das Mães, nessa sexta-feira recheada de muita coisa boa para você que é mãe, para você que é filho, para você que está mandando muitas fotos, muitos vídeos no nosso WhatsApp 991537959. vai ter hoje agora premiado especial. É isso mesmo, Márcia. 11 horas e 54 minutos. E olha o nosso agora premiado de hoje especial Dia das Mães, nesta sexta-feira maravilhosa, cheia de atrações, música, prêmios. Deixa eu tirar aqui da reversa que está oferecendo esse presente aqui para você, mãe que está assistindo o programa de hoje, que está participando, que vai ligar. Já tem na linha aí, Ivan? Tem na linha alguém? Então esse aqui, você vai participar pelo telefone 3307-3951. Tem alguém na linha? Alô? Reverso 92. Eita, coisa boa! Eu falo com quem? Está falando com quem? Raulena. Quem? Raulena. Raulena. De onde? Do Iranduba. Do Iranduba? Aplausos aí, Ricardo. Ô, ô, ô. Esse aplauso aí tá... Raulena. É isso. Fica na linha, fala com a produção para você ganhar o seu prêmio, tá bom? Feliz Dia das Mães para você. Beijão a todos aí do Iranduba. Marcia Lasmar, com você. 11 horas e 55 minutos. E a gente aproveita que está aqui no estúdio do programa nesta sexta-feira especial, com muitas coisas boas, maravilhosas. Eu vou chamar agora ele. Ele que comeu muita pizza. E vai ter que me dizer quantos pedaços de pizza ele comeu. que é o nosso querido Gustavo. Vem cá, Gustavo. Libora de Atacual. Olha só aí. Ai, ai, mano. Eu tô meio debilitada hoje. Tu tá com o teu bucho cheio, viu, mana? É, tô bem. Mano, tá com o teu bucho cheio, viu, mana? Eu mandei o seu bucho cheio, viu, mana? Eu mandei o seu bucho cheio, viu, mana? Deu? Eu comi só metade porque já ia voltar o problema. Eu guardei ali dentro do cofre ali, já viram, olha. Tá ali. Eu vou comer essa pizza depois. Vai ganhar uma pizza. Vai ganhar uma pizza. Vai ganhar uma pizza. Dentro do cofre hoje tem uma fatia de pizza. Olha aí, ó. Eu queria pedir, sabe o quê? Pro pessoal já ver, porque eles vão perceber, eu acho, né? O catombo na cara da bonita, olha. É, banhou no fim de semana. Mano, eu disse que eu fui ontem, né, de madrugada, lá no negócio do dentista lá, né? Que atende... Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Que atende lá para papá. Aham. Aí, mana, ela disse que meu exílio tá saindo, né? É, por isso que ele tá assim, ele precisa dizer pra você que tá aí do outro lado pra não achar que tem alguma coisa errada. Olha, mana, vem aqui, olha. É, olha aí, ó. Olha que cara da bonita como tá. E olha só. A nossa querida tia tocou. Olha, parece que parece que eu tô comendo pão, né? Tá, não, né, gente? É a bochecha dele. Olha esse pau luta. Vem pra cá. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, a gente viu que agora, e aí, o Walter apresentou aí, a gente teve uma ganhadora da Reverso, que foi lá no Reverso, né? Foi na Reverso ontem, mãe, ela foi bem legal, ela mostrou os looks, né? Pra mostrar pras mães, pra dar de... De presente aí do Dia das Mães. Isso, né? E a gente vai acompanhar agora. Com o pessoal ir lá comprar umas roupinhas pras mães. Vambora ver agora? Roda aí. Esse negócio do Dia das Mães já existe já há um tempo, é. Lá na Idade Média, na Idade Antiga, já existiam festivais que faziam, né, festanças para homenagear a figura materna. Mas apenas no século 20 que inventaram esse negócio do Dia das Mães. Sabe como? Essa história se dá no começo com uma menina chamada Ana Jarvin. É! A Ana Jarvin sabe o que aconteceu com ela, tá? Ela perdeu a mãe muito cedo. Aí, o que ela pensou? Ai, vou ajudar umas amigas pra gente fazer um dia especial para todas as mães. Isso lá no ano de 1905. É! Isso no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E aí, os outros estados lá, dos estates, começaram a copiar. Isso é, mana! Então, 1914, os Estados Unidos resolveu fazer, oficializar o Dia das Mães, né? Como o segundo domingo de maio. Haha! Isso mesmo! E aqui no Brasil, a pena se oficializou em 1934. E desde lá, a gente vem farrendo esse negócio do Dia das Mães. Que eu adoro! Mãe, eu te amo muito. Sem você eu não seria nada. Te adoro! Oi, Gimbali! Que é uma vovô, né? Mãe, só quero dizer pra senhora que eu amo a senhora, né? Apesar que eu não fui um filho bom, mas eu lhe amo, tá? Feliz o Dia das Mães pra senhora, tá bom? Beijo no seu filho máximo. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães e beijo pra cada uma delas. Já tá o qual, continua andando aqui pelo iShopping. Aí tô perguntando se uma loja, um lugar, né? Que a Mugura pode vir aqui e comprar, né? Um presente pra mamãe pra levar pra casa, né? Tadinha. Que elas merecem, né? O presentinho. Deixa eu ver aqui uma loja... Olha essa loja! Reverso 92! Olha, eu tô vendo aqui, mana, a vitrine. Parece que tem uma escorra boa, hein? Eu vou entrar aqui pra ver se tem esse babado, hein? Que se tem alguma correia pra levar pra mamãe, hein? Olá, tudo bem? Oi! Tudo ótimo, amor. E você? Tô ótima. Teu nome, filha? Lene. E Lene? Olha, eu vi tua loja aqui, né, mana? Dali de fora, de fora. Deve ter alguma correia boa pra me levar pra mamãe lá pra casa. Tem? Muito babado. Muita coisa linda. Lene, na verdade, sabe o que eu tava pensando? Vem cá. Olha, porque assim, a pessoa vê a roupa assim, né? Na televisão, para papá, mas não sabe como é que fica no corpo, né? É. Aí eu pensei, e ali fora, catar umas bocuras pra elas virem pra cá, botar a roupa. E a pessoa lá em casa vê como é que vai ficar a roupa no corpo da mãe, né? Ela que vem no vestido rosa florido é a Juliane. Uhul! Olha, menina, no vestido longo, com babados pela cintura. Arrasou! Vem, Bruna! Olha, Bruna, no look preto, básico, com o escarpão ao tésimo. Ela para, né, mana? Arrasou nesse look, né, Lene? Olha pra ir pra balada, hein? Pra uma boate com esse look, hein? Tá perfeito, mana. Tá show de bola, Simi. Olha! Vem, Juliane! Olha aí a Jul... Uhul! Tati! Olha, arrasou, hein? A Juliane no look meio secretária. A tua mãe vai ficar gostosa nessa roupa, a Cata, né? Com shortinho curto mostrando as pernocas e com sapato nude. Arrasou, Juliane! Manas, agora tem outro look pra vocês que agora quem vai mostrar é a outra loucura. Vamos ver outro look. Bruna, sai, Bruna! Uhul! A Bruna está com o look, uma calça bem despojada, né? Com uma lavagem babadeira, toda rasgadinha. Eu acho que ela brigou com a mancha do marido, mas tudo bem. Olha! Com um sapato preto belíssimo, com uma camisa bem despojada, né? Uma coisa assim bem largada, bem à vontade, bem babadeira. E tá linda! Arrasou-te, gente! Palmas! Olá! Tudo bem essa roupa? Me conta esse look. Hã? Gente, ele é calado, mudo. Ei, menina! Tá cansada de ficar parada aí? Vai ficar mais um pouco de castigo, porque agora eu vou somar sabe quem? Para mais um look! Ah! Vem, Juliane! Olha! Uhul! Vamos agitar, gente! Juliane! 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 Vem, Juliane! Vem, Juliane! Vai até embaixo! Juliane! Juliane! Olha, Juliane está no look! Fala pra gente, Leni! Um look belíssimo, né? Um macacão, macacão social, que dá para você ir para um jantar, um aniversário, né? Lindíssimo! E esse macacão, a peça completa, por apenas R$124,00. Tá de brinde, né? Mano, tá quase de graça, mano. Então corre pra cá, mano, tá? Corre pra Reverso 92. Ah! E agora vamos ver o último look! Bruna! Pode ser esse provador que quero ver essa roupa farra na tempo, mana! Uhul! Olha, Bruna, com uma calça. Minha pra que essa cintura lá em cima, Leni? É uma calça hot pant, mana! Ah, esse? Te moderniza, né? É, tá. É assim que se chama quando a cintura é alta, é? É hot pant. Ah, tá. E essa capa de chuva? Essa capa de chuva? Maninha, esse é um blazer. Ah, é um blazer pra ficar mais chique! Mais chique. Pode trabalhar. Pode trabalhar, pode ir pra uma balada. Olha, arrasou esse sapato! Sapato lindo, né? Um escarpão. Um escarpão preto com os detalhes lourados atrás, né? Reverso 92! Mano, Leni, obrigado por mostrar os looks, tá? Dar umas dicas pro pessoal de casa, né, mana? Pode escolher um presente pra mãe. Faz um convite aí pro pessoal, mana, que tá em carro. Vem aqui. Bom, venham conhecer a nossa loja, Reverso 92, que fica aqui no Shopping Grande Circular e no iShopping São José. Será um prazer atendê-los. Venham, que a coleção está belíssima. Olha aí, tá vendo, mano? Então corre pra cá, porque aqui é a loja Reverso 92, seu jeito reverso de certes, né, mana? Quase eu caio, mas eu não caí. Mãe, eu te amo muito. Agradecer pela oportunidade de Deus estar aqui ainda e desejar o Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo, tá? Só isso, fala mais. Só precisa emagrecer. Viste como uma filha dessa, ninguém precisa de inimigo. Mãe, quero dizer que eu a amo muito, você é muito especial. E parabéns pelo seu dia, que não é somente domingo, e sim todos os dias. Manas, todo mundo mandando, né, seu recado pra sua mamãe. Também preciso mandar pra minha. É porque senão depois o meu vai reclamar dizendo, Sou feira da mãe, tu não mandou mensagem, Parababá, né, ele jogou lá no lavalenosa pra mim. Calma, mamãe do Neracema, que tá em carro. Me assistindo, quero mandar um beijo pra senhora, tá, mamãe? Dizer obrigado por senhora ter aguentado essa mocura durante a vida inteira, praticamente, né, mamãe? Me criando. Ah, mas dá trabalho, né, mas é assim mesmo. Quem mandou o parinho? Ahn? Tá brincadeira dessa parte, mamãe, amo a senhora. E obrigado por tudo, tá? Ah, também preciso mandar beijo aqui pro pessoal da equipe, né, Thiago, cinegrafista. Vem pra cá, Diabo. Manda um beijo pra tua mãe, qual o nome dela? Leny. Dona Leny, vai, manda um recado pra ela. Leny, mãe, um abraço, beijo, te amo também, viu? Então vai lá que a câmera vai cair, anda. Ah, e o São Paulo, vem cá, São Paulo, o rapaz da iluminação, manda um beijo pra sua mami. Um beijo, mãe, no coração. Qual o nome dela? Dona Rosa. Dona Rosa, beijo pra senhora, obrigado. Agora vai, a luz vai cair também. Tá, gente, então, encerrou por aqui o dia da mãe. Quero mandar um beijo, um abraço pra todas as mães, né, que são os nossos anjos da guarda, né, mano, né. O que seria de nós sem mamãe? Não, ninguém existiria. Ah, ninguém existiria sem mamães, né? Então tá, então acho que é isso. Beijo pra vocês. Deixa o uísse e bora pra cá. Bora pra cá. Muito show. Foi show lá. E tu já deu outro presente? Não, só domingo agora. Só domingo? Só domingo que eu vou pagar o café e vou dar o preseitinho, que deve ser uns creminho assim, umas coisas assim pra beleza dela. Ainda não foi da mamãe não, também ainda, mas eu vou ver o que que eu vou comprar pra ela, mano, ainda. Mano, tu não foi? Tu foi lá? Não, a gente já tá ajudando. Ainda comprou ainda. Não, mas eu vou voltar lá. Vou comprar. Obrigada, tia Talcão! Eu te agradeço, amor. Mas fica por aqui ainda, tá? Tá. Fica aí quietinha, hein? Fica aí quietinha. Você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 5 minutos. 12 e 6 agora, acabou de virar o relógio. E a gente, nesse dia das mães, sabe que tem muita gente aí que infelizmente tá sem sua mamãe e tem muita mãe que tá sem seu filho. Infelizmente, né? A gente trouxe ontem pra você a situação do menino de 7 anos que acabou morrendo depois de cair, supostamente, num bueiro e acabou caindo no Igarapé. O caso aconteceu na Alvorada 2, zona centro-oeste da cidade. E a gente vai ter informações aí da Marquilze Pereira, que tá lá junto com as famílias, junto com testemunhas, junto com vizinhos, pra poder saber como é que tá essa desenrolada, a situação nesse dia tão triste pra essa mãe, que é a mãe desse menino de 7 anos. Mais uma criança que acabou morrendo depois de supostamente ter caído num bueiro. Marquilze Pereira, na tela do programa. Pois é, Márcia, o corpo do menino Guilherme Guerreiro, de 7 anos, é velado na quadra dessa escola aqui no Alvorada. O menino de 7 anos acabou morrendo. familiares, amigos fizeram homenagens agora há pouco. O menino caiu ontem, né? No Igarapé, aqui no Alvorada. Ele tava perto de um bueiro, o bueiro tava destampado, a força da água, a força da correnteza acabou puxando ele. Ele caiu. Amigos, as pessoas que moram ali naquele entorno ainda tentaram tirar ele do Igarapé, mas, infelizmente, não deu tempo e o menino de 7 anos acabou morrendo. É o segundo caso que a gente vê acontecer aqui na capital, né? Nessa época do ano, durante a chuva, em bueiro destampado. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Marquilze Pereira. E a gente traz, inclusive, ainda informações do André Pereira, que foi quem acabou também caindo num bueiro, num mutirão. E o corpo dele ainda não foi liberado do IML, justamente porque tava sem a certidão de nascimento. E a gente traz aí duas situações, só nesse finalzinho de abril, início de maio aí, duas situações tristes de casos de bueiro destampado que acabaram aí levando as crianças e acabaram matando essas duas crianças, acabaram morrendo afogadas, né? São 12 horas e 8 minutos. A gente vai trazer mais informações pra você que tá aí do outro lado. Olha só, minha gente. Sabe o que acontece quando a gente transita aí pelo trânsito da cidade com o nosso carro e não toma conta do carro, não faz as vistorias, não cuida direito desse carro? O carro acaba pegando fogo. A gente tem informações aí, tem imagens de um veículo que foi destruído ao pegar fogo ali na Darcy Vargas, ali na zona centro-sul da cidade. Você tá acompanhando imagens desse momento, do momento em que o carro acabou pegando fogo. E de acordo com informações do corpo de bombeiros aí, esse veículo foi uma explosão que aconteceu dentro do carro e que causou esse incêndio. Ainda não se sabe o motivo dessa explosão. Você tá acompanhando imagens aí sobre, né? De cima desse veículo, no momento em que ele acabou pegando fogo. Não houve nenhum ferido, o motorista saiu ileso. Ainda bem, graças a Deus, não houve vítimas. E o corpo de bombeiros conseguiu naquele instante ali controlar as chamas e nenhum foi, nenhum outro veículo acabou prejudicado. Não houve nenhum dano material a outros veículos. Só esse veículo que, infelizmente, depois de uma explosão no interior do carro, acabou pegando fogo. Não houve feridos, graças a Deus. A gente segue com o programa da comunidade. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações de dois homens que ainda não foram identificados e foram executados na noite de ontem no Francisca Mendes, zona norte de Manaus. Segundo informações, quatro homens chegaram em um carro modelo Siena. Dois deles desceram e atiraram dos outros dois homens que estavam no outro carro. Foram sete disparos. Somente três acertaram as vítimas. Os suspeitos não foram localizados ainda e a delegacia de homicídios e sequestres vai investigar a situação. Olha aí, a gente vê aí mais um caso de execução. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem caso de envolvimento com o tráfico de drogas. Eu não tenho dúvida nenhuma que você que está aí do outro lado acompanhando sabe que isso acontece. Eles são assassinados mesmo porque droga leva a isso, infelizmente. A gente segue com o programa da comunidade e vai trazer outras informações para você. Agora o assalto. Um assalto a uma granja na M010, quilômetro 23, acabou em um morto e dois presos. E olha só essa informação que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, viu? Um dos mortos, um morto, era um dos foragidos do centro de detenção provisória aí da última segunda-feira. Infelizmente. Vamos acompanhar na tela? De acordo com a polícia, o trio estava em fuga quando foi interceptado por policiais militares da 26ª SICOM e Força Tática próximo à barreira de Manaus. Houve troca de tiros. Márcio Souza Alves, de 20 anos, foi atingido e morreu no local. Ele fazia parte do grupo de 39 foragidos do centro de detenção provisória que fugiram na madrugada de segunda-feira. Com os bandidos, a polícia apreendeu duas pistolas e um rifle. Os outros dois suspeitos foram levados ao 26º DIP, onde foram autuados. Olha só, mais uma vez a gente traz aí informações e, principalmente, a gente atualiza você sobre a questão dos 39 foragidos. Dois foram recapturados, você que está acompanhando informações, dois foram recapturados ontem, antes de ontem à noite, né? E foram apresentados ontem na Delegacia Geral, supostamente porque eles estavam ali vendendo drogas, foram flagrados vendendo drogas. Dois foram foragidos dos 39. E ontem, infelizmente, um acabou morrendo depois de tentar assaltar uma granja na M010, quilômetro 23. Infelizmente, esse é o mundo do crime. Quem se envolve com o mundo do crime acaba morto ou preso. Estava preso, fugiu e, infelizmente, agora morreu. São 12 horas e 11 minutos. Walter Frota. A gente troca de assunto rapidinho, viu, Marcelo Asmar? Sabe pra quê? Pra falar sobre que hoje tem muitos prêmios aqui no programa. Você pode ligar através do nosso telefone. O nosso agora premiado é, em especial, Dia das Mães, nesta sexta-feira. Ó, ainda tem muitos kits aqui da Carol Beauty Center, né? Temos aqui o presente da Reverso também. Tem várias coisas, vários assuntos. Temos a atração musical também no programa de hoje. Você vai ligar pro 3307-3951 ou 3307-3952. Olho na tela, tem dica da Márcia. Confira. Deixa comigo, Walter, que eu vou dar uma dica pra você que tá aí do outro lado. Tá com problema de memorização, doenças cardiovasculares, colesterol tá aumentando muito. Olha só essa dica que eu tenho pra você. Já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 adiviconfarma. O ômega 3 adiviconfarma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso, não. O ômega 3 adiviconfarma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 adiviconfarma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 adiviconfarma. Nele você pode confiar. O ômega 3 adiviconfarma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, Marjon, troca de produto. Ômega 3, só o da Diviconfarma. Valter, é contigo. É só isso, né, Valter? Pra você daí de casa, pra não trocar de farmácia, não trocar de canal, tem muita coisa legal acontecendo hoje aqui nessa sexta-feira no programa agora. São 12 horas e 13 minutos. Fique aí, aguarde só um instante. Após o intervalo, tem muito mais. É só um instante. Tchau. 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 Tchau.